E Henry Cavill finalmente aceitou um papel na Marvel? Calma, 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 não comemora ainda não, porque essa história pode ter uma reviravolta. Segura aí que daqui a pouco eu te cujo. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por clicar nesse vídeo e me ajuda a bater a meta para fazer mais 4 coisas para você. A décima temporada do 4 Coisas está como um desafio para os fãs. Mas se você virar membro agora e ajudar a bater a meta, você vai receber com exclusividade novos episódios do 4 Coisas que eu vou produzir. Quando você virar membro, bater a meta e aí uma nova temporada do 4 Coisas estará disponível. Você que acompanhou na Play TV, você que tem muita saudade desse quadro, vou voltar a fazer. Mas só com o YouTube não dá, então vou precisar de ajuda de vocês por fora a fazer um crowdfunding. Mas vamos falar de... hein, Cavill? Vamos bombardeados por mais informações sobre o futuro do Ator Studios. O que é que está acontecendo? O que é que está rolando? Fizeram um post na rede social X, onde alguém fala sobre a possibilidade do Wayne Cavill ser o Doutor de Estilo. Nós já pensamos que do maior super-herói ele virar o pior vilão? O que vocês acham dessa possibilidade? Aí tem uma insider famosa ali naquela rede social, que se chama My Time to Shine Hello, que cometeu a façanha de errar os quatro atores do Quarteto Fantástico. É bom esse tipo de coisa, porque se você errar... Ah, eles não aceitaram. Ah, tá. Tá bom. Desculpe esse senhor, eu faço também, mas você não confirma uma coisa que não está confirmada, né? Enfim, o que é que My Time to Shine Hello falou agora? O que é que falou agora? Falou que... aí respondeu. Deu um... Republicou e falou assim... Na verdade, ofereceram uma outra parada pra ele, e ele já aceitou. Então, de acordo com o My Time to Shine Hello, Henry Cavill já aceitou o papel da Marvel. Já aceitou, não sabe qual é. Ela não é clara sobre que papel é esse. Só deixa lá confirmado que Henry Cavill aceitou, foi oferecido e aceitou um papel na Marvel. Imediatamente, os fãs começam a olhar o catálogo, que personagem que ainda não foi escolhido, né? Pra algum ator, pra tentar achar o que que poderia ser o Henry Cavill. Ah, vai ser o Sentinela lá do Thunderbolts. Ah, vai ser o Hyperion. Ah, vai ser o Capitão Britânia. Capitão Britânia é uma... É um personagem que o Henry Cavill já falou sobre ele, e já disse que teria um interesse em interpretá-lo, por ele ser britânico também. E aí, galera já tá construindo em cima dessa informação, desse rumor jogado, dessa confirmação de um... Afinal de contas, ainda é o Insider Anônimo. A gente não sabe quem é, pode ser eu. Quem sabe eu sou o My Time to Shine Hello e eu crio meus rumores pra poder ter assunto pra fazer meus vídeos. Aí o Henry Cavill não aparece da Marvel e fala assim, não, porque ele desistiu. Porque ele não aceitou. Ele teve um problema lá, eles tiveram que cancelar o trato. Enfim. Então, supondo que o Henry Cavill tenha sido oferecido, ele aceitado um papel na Marvel. Eu vou tentar dar uma geral agora, por que que não é um bom negócio pro Henry Cavill entrar na Marvel? Cara, primeiro porque o Henry Cavill tá super atarefado, né? Ele tá lançando agora o Argyle dele lá. Ele tá envolvido com um projeto do Highlander. Então não tá faltando trabalho pro Henry Cavill não, tá? Tá faltando trampo não. Além disso, ele interpretou o Superman, que é o maior super-herói de todos os tempos. Você pode até ter preferências por outros, mas o Superman é o cara que inventou, né? O cara, né? O conceito do Superman influenciou a criação de todos os super-heróis que vieram depois. Esse é um ponto inquestionável. Ele foi chutado da Warner. Ele foi chutado da Warner. E aí, qual que é a parada? Ah, não, então eu vou aceitar um papel na Marvel pra dar o troco. Pra falar assim, olha aqui, DC. Agora eu tô na Marvel. Yeah, dei a volta por cima, o mundo capota. Mas de que maneira, exatamente, a galera tá imaginando que o Henry Cavill vai dar o troco. Vai dar o tapa na cara da Warner DC. Interpretando o Imperium. Interpretando o Sentinela. Interpretando o Capitão Britânia. Que é um personagem absolutamente desconhecido. Que parece uma piada. Capitão Britânia. Nem sei se é Britânia ou Bretânia, mas... Ela vive dos dois jeitos. Capitão... Capitão Britânia. Gente, Capitão Britânia parece uma paródia do Capitão América. Ah, porque tem o Capitão América, né? Tem o Capitão Brasil também? Fora que não tem o Agent Carter, né? Que tecnicamente já é uma Capitã Britânia. Então eu acho que pra ele aceitar um papel na Marvel tem que ser um papel maior que o Superman. E eu devo dizer que não há papel melhor que o Superman. Poderia ser um vilão, como o Doutor Destino foi sugerido? Eu acho mais provável até do que um super-herói. Porque a comparação vai ser óbvia. A comparação vai ser constante e não vai dar pra superar. Não existe personagem na Marvel que o Henry Cavill possa interpretar que seja maior que o Superman. Desculpa, não tem. Não tem. Esse Clop, não tem o Reed Richards, não tem. Que são papéis que já foram especulados que o Henry Cavill tava pra aceitar, tá confirmadaço. Essas coisas. É um personagem que não vai dar o troco. Porque é um personagem menor. É um downgrade. E eu acho muito difícil o Henry Cavill achar que isso vai ser bom pra carreira dele. Não há amor pelos super-heróis que façam o cara fazer um downgrade desse tamanho. Porque, na verdade, ele tá aceitando menos. E ele tem que aceitar mais. Ele tem que subir. A DC já basta o que fizeram na DC com ele. Então, eu acho esse rumor estranho, cara. Eu acho esse rumor estranho. Se tiver certo, beleza. Eu viro aqui e falo assim, ó, realmente o Henry Cavill tinha aceitado. A informação era quente. Mas me parece aquela coisa meio que pra agitar só. Porque a gente tá vendo a volta do Henry Cavill desde, porra, desde 2017, né? Que a capa tá na armada, a capa tá na armada. Vai pra Marvel, vai pra Marvel. Quanto tempo o Henry Cavill tendo pra Marvel. Me parece mais uma fantasia de fã. Parece teoria de torcedor de futebol. Ah, quer ver o craque de um time jogar pelo outro pra falar assim, ah, lá. Ah, agora é meu. Parece mais uma briga de torcida do que propriamente uma notícia que faça sentido na carreira do ator ou nos planos da Marvel. Eu não vejo isso acontecer. Como eu disse, talvez um vilão. Mas eu não acho também que o Henry Cavill, esforçado, né? Bonito, forte. Eu não acho que ele seja um ator num nível pra interpretar o Doutor Estino. Vai ficar canastríssimo se ele fizer isso. E a maioria dos grandes vilões da Marvel precisa de algum... De algum peso. Imagina ele sendo magneto. Melhor não, né? Enfim, é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Tchau.